Bem, estamos começando hoje aqui no Garopaba SC Notícias Histórias de Garopaba, verdade ou mentira? Eu estou aqui com o mestre Valmiro, os pescadores mais experientes de Garopaba, ele que é o presidente da colônia de pescadores, ele vai nos trazer uma história agora de Garopaba. Valmiro, boa tarde. Boa tarde, Erani, boa tarde aos ouvintes que estão nos ouvindo. Essa é uma coisa marcante na minha vida, uma coisa que me traz durante meus anos de vida em Garopaba, desde que eu comecei na pesca, era uma história da matança de baleia em Garopaba. Porque a minha família era, o meu avô, meus tios, meu pai também, era dessa história, né, de matar baleia na época que vinha. E eu ficava sempre curioso para ir ver. Então teve um dia que teve uma oportunidade que eu fui na lancha do Seu Rubi, junto com o Seu Quimca, o Seu Rubi, e eu estava, já tem uns que já estão mortos, né, dessa turma. Ainda tem uns um, tem o Seu Quimca que está vivo, tem o Mazunino que faz parte. Nós fizemos uma baleia que encalhou na Praia da Silveira, deu uma parte dela lá, né, nós fomos descarnar ela, desousar, e isso foi trazido até o alto do morro para embarcar num caminhão, veio de carro de boi. E isso até foi uma história que o mar estava grosso, e lá teve um cabo que quando nós amarravamos a baleia, ele me pegou na perna, não sei como não me atorou a perna, eu tive muita sorte. E outra vez foi a baleia que nós matemos aqui, né, em Garupaba. Matemos lá em frente à Gamboa, seis horas da tarde, cheguemos aqui uma hora da madrugada rebocando o bicho. Então, dessas pessoas que ajudou a matança da baleia naquela época, que nós fomos ajudar a desousar, entre seis pessoas. E dos seis, só eu que estou agora para contar essa história, porque eu era o mais novo, eu era o mais novo, já vou fazer 71 agora, dia 26 de maio, então por isso eu estou contando essa história para ti que vinha se perguntar para mim. Essa é uma história da pesca que eu estou contando para ti. Essa é a minha relação que eu posso agora, nesse momento, comunicar contigo. Foi marcante na minha vida. Ô, Valmiro, qual é a... Claro, hoje nós não temos mais a pesca da baleia, mas qual é a baleia maior que já foi morta em Garupaba? Justamente foi uma dessas, né, foi 23 metros da ponta da cabeça à ponta da cauda dela, né? 23 metros de comprimento, medida que a gente vendia ela, era por metro, né? O metro que a gente vendia ela. Eles vendiam por metro, eles pagavam a gente por metro. E era assim, a gente não ganhava muito se fosse matar. Se não cortar, ela que ganhava mais. Então, isso é uma história que eu estou contando para ti e para muitos que vai ver. E tem muita gente que nem conhece aí, né? Para muita pessoa que vai contar, vai ver essa história que eu estou contando. E assim, é verdade ou é mentira, Valmiro? Que aqui no rio, aqui próximo da gente, aqui logo aqui atrás, dizem, né, não sei se é verdade, que existe ali um cemitério de baleias. Sim, sim, começa daqui do rio para lá, né? Que aqui o rancho, antigamente o rancho não vinha até aqui. O rancho ia ali da metade dos ranchos para lá. Entendeu? Porque o rancho era tudo na parte de cima das ruas. Aí depois que vieram, voltando os ranchos para baixo, né? Então, ali quando dá maré, que cava bastante, é um cemitério de baleias que tem ali. Hoje já tiraram muito, né? Porque a maré cavou, já tiraram muito os ossos ali, mas ainda tem bastante. Tá certo, então. Aí foi o mestre Valmiro, ele que é um dos pescadores mais experientes de Garopapa, como ele disse, de todos os pescadores que capturavam as baleias, ele é o único que ainda está aqui conosco para contar essas histórias. Valmiro, a gente agradece. E é bom, né? Muitas pessoas não conhecem a história de Garopapa. Essa é apenas uma das histórias. A gente agradece. Tá bom, Eleni. Eu que te agradeço também. Estava me procurando para fazer isso aí. Não vou correr. Tu és uma pessoa que a gente marca também a tua vida, porque a única pessoa que andava em casa, em casa para tirar o título de eleitor era o teu pai. Então, a gente não pode deixar de dar uma oportunidade para ti também. Tá bom, Eleni. Tá certo, então. Tá aí. Aí foi o mestre Valmiro trazendo a primeira história da série Histórias de Garopapa. Verdade ou mentira?